Bom, vamos lá galera, mais uma para vocês, esse aí se chama Dario, um different part of me, um Canadian freestyle para vocês, freestyle do Canadá, bom, ano 1999, se vocês fizerem uma rápida pesquisa na internet, assim como eu fiz, esse aqui já é o contrário, já existe o vídeo, o áudio no YouTube, só que o release do vinil não existe, tá, no Discord ou em qualquer outro site aí que vocês estão acostumados a pesquisar, esse disco na verdade ele foi, eu comprei ele pela internet alguns anos atrás, eu acho que ele só foi vendido uma vez e se não me engano acho que fui eu que comprei em 2015, e agora aqui numa viagem pela Flórida, eu achei de novo uma cópia, né, só que dessa vez na pista mesmo, ralando para poder achar, e achei uma loja de discos em Miami, enfim, tá aí Dario, Dario, different part of me, freestyle do Canadá, só existe o CD, e como eu disse, pelo que eu vi, é a única vez que foi vendido na internet, eu acho que fui eu mesmo que peguei esse disco, eu tenho uma cópia no Brasil, e agora achei outro aqui, então tá aí para vocês, Dario com um different part of me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri